Uma notícia que chega pra nós agora é que a ex-jogadora da seleção feminina brasileira de vôlei, Paula Borgo, morreu aos 29 anos, vítima de um câncer no estômago. A atleta mutava desde o ano passado, em setembro do ano passado, contra a doença. A informação foi confirmada pela mãe de Paula nas redes sociais. Débora Borgo acabou de postar agora há pouco essas fotos que você já vê aí na sua tela, em que ela diz Jesus recolheu minha filha, Jesus te receba em teus braços, que dor minha filha, a certeza que você está com Jesus, como amo você. Foi essas fotos que a mãe de Paula acabou de publicar nas redes sociais, confirmando a morte da filha. E a gente já traz mais informações da morte da ex-jogadora da seleção brasileira feminina de vôlei, Paula Borgo, aos 29 anos, que morreu vítima de um câncer no estômago. A ex-jogadora da seleção feminina de vôlei, Paula Borgo, morreu nesta quinta-feira em decorrência de um câncer no estômago. A atleta se afastou das quadras no mês de setembro do ano passado, quando descobriu a doença. Nos exames médicos da pré-temporada, Paula atuou no Bérgamo, da Itália, e estava de retorno ao Brasil, onde iria se apresentar no Barueri, pela Superliga. A jogadora também vestiu a camisa do Fluminense e conquistou a medalha de prata com a seleção brasileira na Liga das Nações, em 2019. Em sua última postagem pública, ela agradeceu o apoio do marido Carlos. No texto, Paula lembrou o aniversário de casamento e deu maiores detalhes sobre o auxílio do companheiro no tratamento contra um câncer. Então, essa é a informação, a notícia que chega para nós, a morte de Paula Borgo, a ex-jogadora da seleção feminina de vôlei, que morreu aos 29 anos, hoje vítima de um câncer no estômago, descoberto em setembro do ano passado. Fica aqui os nossos pêsames a famílias, família, amigos e fãs da Paula.